Para a Agrofresh, sabemos que, quando se trata de alimentos, é essencial que os produtos frescos tenham a mais alta qualidade e sejam os mais sustentáveis possíveis. No entanto, estes podem ser processos complicados, que demandam tempo, mão de obra e, ainda assim, sujeitos a erros e custos crescentes na cadeia de abastecimento. Por isso, criamos o Fresh Cloud Quality Inspection, um aplicativo que digitaliza o processo de controle de qualidade, capturando, organizando e analisando as métricas de qualidade em tempo real, para fornecer insights e notificações acionáveis aos seus fornecedores, membros da equipe, clientes e exportadores. Fresh Cloud Quality Inspection é muito fácil de usar e adaptável ao seu exclusivo processo de controle de qualidade. Pode ser integrado com seu ERP atual ou futuro e sistemas de controle de estoque. A Agrofresh pode ajudá-lo a garantir a excelência de seus produtos, capturando e analisando os parâmetros críticos de qualidade de sua marca. Através dos mais de 20 anos de experiência em pesquisa, inovação em serviço e liderança em soluções para pós-colheita. Fresh Cloud Quality Inspection. Alcançamos rastreabilidade com visibilidade inteligente. Para saber mais, visite nosso website em agrofresh.com ou entre em contato conosco para uma demonstração.